Bom dia, Sr. Coronel. Bom dia. E a Alpiste? Ah, da melhor qualidade. Faço favor de tomar nota. No Parque do Arsétimo, em Lisboa, numa ajuda policial, foram presos 24 impedidos. Radios, prostitutas, homossexuais. Carimbo. E meto de lado. Agora passamos para este layer outra vez aqui. Olha, tome nota. Página 3. Assalto do Porto à residência do estudante Pacheco Pereira. Cortada. Arrivo a mostra à ficha e não me sento. Sai. Sai. Entreguei-se à prova ao tipo de expresso. E agora vamos para ali. Aqui, aqui. E agora vamos... Aqui. O país não muda. O país não muda. Não, claro. O país não muda. Como sabe? E um dia para pagar o nosso almoço. Mas estamos fazendo dias diferentes, porque era isso que eu vos queria dizer. No mapa de trabalho, tudo o que eu vi ontem, nós vamos fazer as cenas do diretor. E as cenas depois de um dia, na quarta-feira, e todas as outras cenas fazemos aqui, ok? Agora na quarta-feira é o meu gabinete. Eu, eu e ele. Vocês os dois limpam-nos ali a cada parte. É Jesus! Então agora vamos para o meu gabinete. Voltamos às Palavras Cruzadas. Podem entrar agora todos os outros para o almoço. Vai até ler a prova, é? Ler a prova e você... Lista à prova. Carimba à prova. Vemos o carimba vermelho e sempre ele aprende. Pegue entre o fone e liga para o jornal. Ainda liga. Ainda liga. O que está sendo acertado? Sim. Essa acertação é muito cera ainda. Não, e há outra coisa. Também está apurido para discutir qualquer interesse das editoras estrangeiras ao vivo. Bale cá, com o que é a pagina-se. Oficiais da assistência. Blá, 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 blá. Tu estás! Não está, tu é, tu é? O general de escravos pediu para vermos a renda para o festival de gestão. Pode ser interpretado por Paulo de Carvalho. Preciso estar cuidando-te logo. Para passar este festival de espetáculos, arranjamos uma torada do poema do José Carvalho e do Chão. Tem aqui um relatório sobre a carta aberta do Dr. Bóximo. Outra vez que é um pedido do geral de escravos. Porque ele tem a dar uma carta do Dr. Bóximo não conseguiu. O alerta, alerta, é duas vezes alerta. Aqui é um cuidado. Devemos estar cuidado, não se esqueça do pedido do geral de escravos. Foi um pedido do geral de escravos. Foi um pedido do geral de escravos. O diretor está a seguir apoiando ao Dr. Bóximo. Foi o fato do que o geral de escravos do Dr. Bóximo lhe disse. Vou acabar o relatório sobre a carta aberta do Dr. Bóximo. Obrigado. Isto já foi o oito para o Futebol de Pessoa. Mudou? Não, não. Como está a acolá-la, vamos acabar com tudo. Não vamos tentar ter que acabar. Eu fui descançar-se, diretor. Desculpa, ó. É outra vez? Desculpa, ó. Falta uma cena. Ainda falta uma cena da cena. A gente chega a ter de fazer zero para o zero. A gente tem de fazer zero, sem de fazer que tomar mais o zero. Não é nada. Não é nada. Não é nada. Bem para o zero. E aquilo não está bem alterado. Está bem alterado. Está bem alterado. Estou superando. Estou superando? Estou perdoando? Estou superando por dois, ainda né? Estou superando por onde é o... Estou... Estou superando por de certo modo. A gente está comendo por um pouco... Um, um, é, um, é, um e, um, pero...